Sextou, meu povo! E se é sexta-feira, é claro! Claro que tem Giro do Black aqui na telinha do Balanço Geral Manhã. Hoje o nosso ilustre repórter foi conhecer os instrumentos musicais de uma banda. Quer saber que banda é essa? Então vamos conferir a partir de agora o Giro do Black. Solta aí! E o Giro do Black está na praça. O Giro do Black veio conhecer os instrumentos de uma banda. E olha só a banda que está ali a 16 de agosto. Olha aí! Olha aí! Essa é a 16 de agosto. A banda da Prefeitura Municipal de Teresina. E esse aqui é o maestro. E o maestro fala com as mãos, né? O maestro fala com as mãos. Fale aí como é que é. Mais uma canção. Mostra aí, ó. O maestro fala com as mãos. Olha, preste atenção. Olha aí. Todos eles atentos. E agora uma canção. Olha aí. Mais uma canção. O maestro fala com as mãos. Olha aí. Olha aí. Tá vendo aí, ó? Olha o maestro falando aí, ó. Olha aí, ó. Olha o maestro falando aí. Olha o maestro falando aí. Olha o maestro falando. Olha o maestro. Você entende aí o que o maestro está falando ali? A reagência dele é muito boa. E esse instrumento aqui? Que instrumento é? É o bombo. É o bombo. Sem o bombo não tem uma canção. É complicado. É complicado. O senhor toca o bombo há quanto tempo? A gente reveza aqui, todos os três aqui. Mas há quanto tempo o senhor toca? Uns 30 anos. 30 anos? 40. Deixa eu ver só aqui o 40. Vai. Mostra o bombo. Olha aí. E esse é o bombo. E aqui, mais um também. Esse aqui já é diferenciado. É. Esse aqui é a caixa da banda de música. É uma marcação totalmente diferente da do bombo. Porque o bombo, ele faz o tempo tético da banda de música. É a pulsação. E aqui eu vou no contratempo. É o instrumento estridente, né? Para a música ficar mais bonita, mais feia e mais completa. Pois vamos ver o tarão. Só o tarão agora. Olha o som do tarão. No giro do black. Esse é o tarão. Exatamente. Olha aí o tarão no giro do black. Agora vamos ver outros instrumentos aqui. Olha. Esse aqui já é diferenciado. Esse não bate. Esse é só... E esse é bonitão. Como é o nome desse instrumento? Esse aqui é o saxofone tenor. É o instrumento que faz a parte médio grave da banda de música, né? Como no coral. No coral tem o soprano, o alto, o tenor e o bareto. No baixo, ele faz a parte média da banda. O contracanto. Então vamos no sax. Vamos ouvir só o som do sax no giro do black. Olha o som do sax. Nós estamos chegando aqui com outro instrumento aqui. Olha só. Mostra aqui. O seu é o? Jossiel. Jossiel. Que instrumento é esse? Esse aqui é o trombone de vara. Sem um trombone de vara, meu amigo, não tem canção. É. Esse aqui é o... Você já ouviu falar daquele... Bota a boca no trombone, né? Porque isso aqui é o... Realmente é o trombone que faz aquele barulho. Então bota a boca no trombone, meu filho. Bota a boca no trombone. Maestro, vamos mais uma música, maestro. Mais uma música, mais uma canção. E já já eu volto mostrando outros instrumentos. Porque ele fala com as mãos. Mais uma. Hoje você está conhecendo no giro do black os instrumentos de uma banda. Como se comporta uma banda. Mais uma, maestro. Que beleza. Esses dois aqui, esses dois são os mesmos instrumentos? Sim. São iguais, né? Porque a clarineta é a voz fina da banda, né? É ela que faz a melodia. A melodia é a voz mais... 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 Eu preciso dizer assim, mais alta. É a alma da banda. Clarinete. Clarinete. Então eu quero ouvir o som só do clarinete agora. Os dois clarinetes. Vamos aí. Olha aí, o clarinete. Agora vamos para mais outro instrumento que está chegando por aqui. Esse aqui é o... A trompa. É a trompa? A trompa de harmonia, faz o acompanhamento, né? Sem a trompa. Não, mas tem os outros instrumentos. Todo instrumento é importante na banda, né? Pois é, mas sem a trompa fica diferenciado. É, porque tem que ter o acompanhamento, né? A harmonia, né? A harmonia. Vamos ver aqui a trompa. Olha a trompa. Olha a trompa. Faltou agora, exatamente... É, aqui... É a corneta? Trompete. Trompete. Esse aqui é o trompete, é o instrumento que dá o comando. Parece com a corneta, não é? Parece com a corneta. Mas não é a corneta. Não, não é, mas ele faz os toques de corneta. Pois faça um toque de corneta agora. Lembrei quando eu servi o exército. Não é assim? É assim. Aí é um dos toques do exército. É um dos toques do exército. Toque de sentido, de descansar. Toque de comando, de comando, de avançar. Ordinário macho. Ordinário macho aí. E agora, depois de conhecer todos os instrumentos, nós vamos a um dobrado com a banda completa. 16 de agosto, no Giro do Black. E para encerrar o Giro do Black hoje, nós estamos vivendo esta época. É São João, é São Pedro, é Júnior. E olha só o que a banda preparou para encerrar o Giro do Black. Fui! Olha aí! E aí, gente! Que bacana, Tony Black, eu acho, não sei se você aí de casa concorda, mas eu acredito que o Tony Black já pode estar integrando esta banda maravilhosa, viu? Você viu lá? Que talento, não é só jornalismo, não, é Tony Black músico, versão musicista, olha só, que maravilha, obrigada Black, mais um incrível giro do Black aqui no seu Balanço Geral Manhã, sexta-feira tem muito mais pra você, aguarda, viu?